Fruto da parceria do cantor popular e compositor Paulo Renato e de Jarbas Taurino, cantor lírico e professor, surge em 1998, no estado do Rio Grande do Sul, Semeadura, o primeiro show desse duo. Um ano depois, lançamos o CD Viva Voz. Bem, a partir daí continuaram as apresentações em escolas, teatros, empresas, hotéis e para as prefeituras, dentre elas as de São Paulo, em Dayatuba, no estado de São Paulo, Jaguarão, no estado do Rio Grande do Sul, Uberlândia e Minas Gerais. E daí por diante. Como é possível vozes e estilos tão diferentes harmonizarem-se para celebrar a vida e despertar tanta alegria? O repertório inclui música popular brasileira, latino-americana, música regional e canções italianas. Venham conosco e descubram Viva Voz. Viva Voz. Viva Voz. Viva Voz. Viva Voz. Viva Voz. O instrumento De dentro pra fora De fora pra dentro A toda hora A todo momento Vem meu amigo Seguir com a gente Seguir com a gente Onde o certo rei Que canta Com o que Pra ninguém Oh, se alguém Quando tem Coração De quem Quando tem Toda frente É só Senhora Maria É meu coração Que afirma Que afirma Su marco Quando Viva o fruto Descrito Quando Viva o muero Tá lemos De novo Amigos Para sempre O que mais Deuxer O que mais Deuxer Amigos Amém.